Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Erivalia Menezes e hoje eu vim ver com vocês a revista Espaço Natura Ciclo 16, de capa aqui Natura Todo Dia, celebre a leveza do verão e temos também Natal Natura, então já vamos ter kits presentes Natal Natura. E pessoal, as datas são diferentes, tá? O meu setor é, por enquanto, o primeiro a faturar. Aqui pra mim o ciclo começa no dia 27 do 9 e termina no dia 10 do 10, tá? Então vão ser só duas semaninhas, geralmente é duas semaninhas pra todo mundo, tá? Então se você é consultor, verifica as datas aí com a tua líder ou tua gerente de setor e se você for cliente, verifica a data aí com a sua consultora. Peço pra você deixar o seu like, dar uma empada aí nesse vídeo pra ajudar e se você for cliente, tem o meu espaço digital, deixo sempre aí na descrição do vídeo, o URL, o endereço, com os meus cupons esse mês Eriagosto, Vâniaagosto e Erivâniaagosto. Então, bora lá, tem também o meu Instagram, deixa sempre aí o endereço na descrição do vídeo e pra quem é consultor, tem também o meu grupo Dicas de Vendas, que lá a gente compartilha promoções, bate-papo, tá? Tem um pessoal bem bacana por lá. Então, temos aqui Natura Todo Dia, com manga rosa e água de coco, e acerola e hibisco, dando destaque já na capa, mas pra frente a gente vai ver. E temos novas embalagens, né, na compra de qualquer produto, mais 4 reais, sacola de presente mini com laço, 4 reais. Depois, você leva a sacola ou a sacola P por 5 reais. Vem a sacola, mais o seda e o laço. Linda caixa aqui, vamos ver os presentes. Já de cara aqui, lançamentos, Natura Una Brilho. Então, temos presente Natura Una Brilho, Palette Multifuncional, que é essa aqui, edição limitada, estoque restrito, de R$189,99 por R$159,90. Presente Brilho, presente Brilho Maquiagem, vem um lápis cajal, olhos preto, máscara para cílios volume, batom extremo conforto, a escolher entre vermelho e Una, ou Una, número 2. De R$190,70 por R$139,90. O que não vier na sacola, vai vir na caixa, tá, gente? Então, sempre vai acompanhar. E temos aqui, lançamento, nova fragrância aqui de Una, Una Brilho. É uma fragrância oriental, doce e floral, tá? Então, é o que a Natura nos traz aqui de novo, oriental, doce e floral. Provavelmente, deve ser muito boa, como todas as outras aí. Então, presente Natura Del Parfum. É, o Sol com o Del Parfum, R$204,90. E o presente Natura Una com o batom, sai R$239,90 a escolher entre o vermelho ou o Una 2 aqui. Tá aqui as duas cores, sai R$239,90 cada. Presente Natura Essencial Masculino. Vem o Del Parfum, mais o shampoo Cabelo, Corpo e Barba, mais o Del Corporal. De R$351,70 por R$204,90. Temos o presente Natura Essencial Exclusivo Feminino Completo, que vem o Del Parfum, mais o sabonete, mais o hidratante perfumado. E essa novidade aqui, que é o perfume para cabelos. De 25ml, de R$397,40 por R$234,90. E temos aqui o presente Natura Essencial, sem o perfume para o cabelo. Sai por R$204,90. Então, ele vem só o Del Parfum, mais o hidratante, mais o sabonete líquido. Lembrando que o sabonete líquido, mais o hidratante, é de 100ml, tá? Presente Natura Ecos Spa Castanha. Vem a polpa hidratante para as mãos, mais hidratante para o corpo de 100ml, mais o sabonete líquido de 100ml, por R$99,90. Esse tá no preço cheio. E mais um lançamento aqui, Natura Ecos Rio Festa. É uma fragrância amadeirado aquoso, o pulsar das festas amazônicas na pele. Então, vem de R$175,90 por R$129,90. Presente Natura Todo Dia Sabonete Banho Prosperidade. 4 unidades, 2 de romã e flor de amora e 2 de frutas vermelhas, de R$29,60 por R$27,60. Esse não vem sacola nem caixa. Presente Natura Ilia, esse é o tradicional, vem o Del Parfum e o Bora Express de 200ml, de R$252,80 por R$169,90. Presente Natura Kayak Feminino, vem a Colônia, mais um aqua desodorante hidratante pós-sol perfumado, de 390g, de R$262,50 por R$164,90. Presente Natura Kayak, completo, vem a Colônia, mais o hidratante, o desodorante corporal, aliás, vem o Del Corporal, mais o creme 2 em 1 de barbear e pós-barba, de R$297,30 por R$164,90. E, ou só a Colônia, de R$172,90 por R$109,90. E temos aqui o Presente Natura Kayak Miniaturas, linda, né, Miniaturas? Vem a Colônia, de 25ml, mais o shampoo Cabelo e Corpo, de 50ml, mais o gel de barbear 2 em 1, de 50ml, por R$99,90. Presente Natura, todo dia, algodão com o Necessaire. Vem o Body Fresh, mais o hidratante, mais o sabonete, mais a Necessaire, de R$239,20 por R$169,90. E Presente Natura, todo dia, sem a Necessaire, R$119,90, vem o sabonete, hidratante, mais o Body Fresh. Presente Natura, todo dia, tâmara e canela, completo, vem o hidratante, de 100ml, mais o creme de mãos, mais um sabonete, de R$68,00 por R$49,90. E o Presente Todo Dia, tâmara e canela, que vem só o creme de mãos, mais o sabonete, de R$41,30 por R$29,90. Temos aqui o Presente Natura Humor Próprio, que vem a Colônia, mais o Del Corporal, mais a Geleia, desodorante e hidratante corporal, de R$252,70 por R$154,90. E olha só, temos lançamento, estoque restrito, tá, gente? Então, agora, tem essa agora. Presente Natura, Nature, Pique e Pega. Então, mais uma colônia de lançamento, e o sabonete também é lançamento. Então, Presente Natura, Pique e Pega, com lancheira, vem a Colônia, Pique e Pega, mais uma caixa de sabonete, folhinhas, 3 unidades, mais uma lancheira térmica, junto aqui com a sacola, de R$203,90 por R$154,90. E o Presente Nature, Pique e Pega, sem a lancheira, com o perfume, mais a colônia, mais o sabonete, R$94,90. Presente Natura Homem, vem a Colônia, mais o hidratante para as mãos, mais o hidratante corporal, de R$257,70 por R$154,90. Presente Natura, Ecos Andiroba, Pupa, vem a Pupa hidratante, mais o óleo trifásico, mais um sabonete, mais a bolsa edição especial, que é um acessório exclusivo, de R$304,50 por R$199,90. E o Presente Ecos Andiroba, sem a bolsa, de R$184,50 por R$109,90. Presente Natura Mamãe e Bebê, vem a água de colônia de 100ml, mais o shampoo de 100ml, condicionador de 50ml, e a caixa de sabonete, duas unidades, de R$179,30 por R$109,90. Presente Natura Luna Radiante, coleção, decoração especial, Jorni Sayão. Vem a colônia, mais o óleo corporal perfumado, de 150ml, de R$252,30 por R$159,90. Presente Natura Kayak Sonar, masculino ou feminino, ambos de R$172,90 por R$119,90 cada. Versão icônica, miniaturas queridinhos da Natura. Então, aqui são os queridinhos, em miniatura. Então, temos as versões miniatura de Kayak Tradicional, Essencial Tradicional e Natura Homem, de R$319,50 por R$199,90. Edição limitada, estoque restrito. E também a versão feminina, também edição limitada, estoque restrito. Coleção especial, miniaturas, perfumaria feminina. Vem o Luna Meu Primeiro Humor e Essencial Exclusivo, versão 25ml, de R$238,00 por R$199,90. Presente Natura Lumina Reconstrução, vem o shampoo reestruturante, o condicionador Pro Vitalidade, uma máscara potencializadora, de R$159,20 por R$99,90. Presente Natura Crisca, vem a Colônia, mais o hidratante corporal, mais o sabonete líquido para o corpo, de R$208,80 por R$134,90. E aqui temos Presente Natura Águas de Carambola, para Boas Energias, olha só, que legal, esse aqui é exclusivo, né? É Frutal Acoso, de R$141,80 por R$94,90. Presente Natura Eco Sabonete Sortidos, R$39,90. Presente Natura Humor A2 Masculino, vem a Colônia, a Miniatura e o Shampoo 3 em 1, é cabelo, corpo e barba, de R$232,30 por R$154,90. Presente Natura Todo Dia Cereja Avelã, vem o Body Fresh, o hidratante 200ml e um sabonete, de R$133,20 por R$89,90. Presente Natura Trio de Desodorantes, meu primeiro humor, humor próprio e beijo de humor, de R$143,70 por R$84,90. Presente Natura Trio Best Seller, de hidratantes, edição limitada, estoque restrito. Vem os hidratantes versão 100ml de avelã e cassis, nocepecã e cacau e algodão, de R$80,10 por R$59,90. Presente Natura Faces Duo Batons, edição limitada. Vem o batom color tinte pink, mais um vinho, de R$59,80 por R$49,90. Presente Natura Todo Dia Framboesa e Pimenta Vermelha. Vem o sabonete líquido cremoso, mais um hidratante de 100ml, de R$43,20 por R$39,90. Presente Natura Biografia Feminino, vem a Colônia, a miniatura que tá linda. Mais o sabonete líquido para o corpo, de R$273,50 por R$164,90. Presente Natura Biografia Masculino, vem a Colônia, a miniatura mais um sabonete, de R$262,00 por R$164,90. Presente Natura Amêndoas e Flor de Ameixa, esse hidratante é maravilhoso, de R$170,40 por R$104,90. Presente Natura Ecos Pitanga Preta, vem o hidratante 200ml, mais uma polpa para as mãos, de R$40,00, de R$99,80 por R$64,90. E Presente Natura Crê Para Vê Frasqueira Dupla, de R$79,90 por R$71,90. E achei linda essa sacola aqui para Presente de Crê Para Vê, por R$7,10. E aqui você pode escolher, né, do jeito que você quiser, um sabonete, mais um creme de mãos Ecos, o maracujá ou castanha, você faz aqui a sua combinação e ganha. Na compra de qualquer combinação, receba uma sacola de presente com laço mini por R$35,90. Então, aqui acabou os presentes, aqui são os novos lançamentos das novas embalagens. E vamos ver aqui. Então, aqui a gente já viu o lançamento, né, do novo UNA. Adocicado Intenso para ocasiões especiais, notas de pimenta rosa contrastam com a sofisticação de um buquê de flores brancas. Hum, flores brancas, sempre bom, hein. Então, de R$292,90 por R$204,90. Promoção Aquilo Essencial Supreme, feminino, R$169,90. Os presentes que eu já falei, o preço, não vou mais falar. Natura Luna Ilumina, R$134,90. Agora, entramos nas promoções. Body Fresh, manga rosa e água de coco, R$57,90. Body Fresh, acerola e hibisco, também R$57,90. Essencial Supreme, masculino, R$169,90. Natura Homem Nós, R$149,90. Creme de barbear Senhorene, R$34,90. Já pós-barba, R$39,90. Chegamos em maquiagem e rosto. Esmalte 3D Gel, R$26,90. Batom Extremo Conforto, R$35,90 cada. O número 2, ou vermelho. Então, só essas duas cores da coleção Brilho. Esses aqui eu já falei o preço. Refio de pó compacto de Una, R$47,90. Corretivo Cushion, R$69,90. Base Serum Nude Me, R$129,90 cada. Corretivo, R$69,90 cada. Batom Color Hydra, R$19,90 cada. Blush Color, R$25,90 cada. Máscara Alongamento Pup, para os cílios, R$36,90 cada. Máscara de volume Bust, R$36,90. Último ciclo de vendas para o delineador Retrátil, de faces. Hidratante facial pele mista oleosa, R$29,90 de faces. Cronos Cero Preenchedor Biohidratante, R$134,90. Cronos Limpeza Purificante, R$49,90. Cero Noturno Antioliosidade Poros, R$134,90. Sabonete Creme Limpeza Hidratante, R$49,90. Sabonete Purificante Antioliosidade, também R$49,90. Refio de Água Micelar, R$39,90. Esfoliante Anticinais, R$49,90. Chegamos em Cuidados Diários. Edição Limitada, Acerola e Hibisco e Manga Rosa e Água de Coco. Hidratante. Os dois são sorbete, né? Fórmula sorbete, você pode colocar na geladeira. Então, Acerola e Hibisco, Manga Rosa e Água de Coco. Comprando 1 unidade R$55,90. 2 unidades R$44,90 cada. Sabonete Manga Rosa e Água de Coco ou Acerola e Hibisco, R$28,20 cada. Esfoliante para o corpo Acerola e Hibisco, R$35,70. Refio de Hidratantes. Acerola e Hibisco, Manga Rosa e Água de Coco. Tâmara e Canela. Algodão. Comprando 1 unidade R$40,90. 2 refis R$33,40 cada. Exclusivo neste ciclo, kit ameixa e flor de baunilha com sabonete. Sai R$42,20. Vem o óleo e faz com mais um sabonete R$42,20. Exclusivo neste ciclo, o refio do sabonete líquido de chá de camomila e lavanda. E aqui, kit amora vermelha e jaboticaba, hidratante mais refio. Combo exclusivo neste ciclo, R$75,90 os dois. Importante colocar esse código aqui, R$75,90. E recebo um refio na compra do sabonete líquido gel. Então, R$45,00 os dois. Sabonete líquido esfoliante, corpo, capim e mão e hortelã, R$31,50. Sabonete barra puro vegetal sortido, R$33,90. E lançamentos aqui dos refis, dos shampoos da linha Todo Dia. Então, temos aqui o flor de cereja e abacate. Refio do shampoo, R$19,90. Refio do creme para pentear, R$20,50. E temos aqui pêssego e amêndoas. Do shampoo, refio do shampoo R$19,90. Refio do condicionador, R$20,50. Refio do creme para pentear, R$20,50. E maçã e aloe vera também segue a promoção. Refio do shampoo, preço de lançamento. De R$24,90 o shampoo, R$19,90. Refio do condicionador de R$25,90 por R$20,50. E as máscaras concentradas estão aqui, estão na promoção. Comprando uma R$36,10. Comprando duas R$31,90. Comprando R$31,90 cada. Comprando três R$27,90 cada. Na compra de três unidades, você paga R$82,50. E você pode montar, escolher de acordo com o que você queira. Então, comprando três unidades, você tem 35% de desconto. Kit castanha hidratação, hidratante mais refio, R$92,90. Temos hidratantes aqui de 200ml, castanha, maracujá, açaí e andiroba. Uma unidade R$48,90. Duas unidades R$36,90 cada. Sabonete andiroba R$37,50. Exclusivo neste ciclo, caixa com quatro unidades. E aqui, óleo trifásco andiroba. Compre o óleo ganho refio, os dois por R$88,90. E aqui, compre o sabonete e ganho refio, de andiroba, os dois R$48,90. E fluido de massagem, de R$75,90 por R$52,90. Hidratante açaí, 400ml, R$58,90. Sabonete líquido para as mãos maracujá, R$59,90. Você compra e ganha o refio. Esse sabonete é maravilhoso. Sabonete barra puro vegetal cremoso, R$37,50. Óleo serve rosas e amêndoas, R$73,90. Temos aqui, kit shampoo, máscara de tratamento solar lúmina. Por R$75,50, exclusivo neste ciclo. E aqui, só o shampoo revitalizante, R$33,90. Ou só a máscara, R$51,90. Spray e protetor, R$52,90. Chegamos em lúmina, nutrição e reparação profunda. Desculpa, gente. Shampoo, R$35,90. Condicionador, R$37,90. Creme para pentear, R$35,90. Óleo reparador, R$58,90. Máscara reparadora, R$46,90. Ampola, R$47,50. Compre o shampoo e condicionador juntos, por R$63,90. Antitranspirantes, Rolon e erva doce. Comprando quatro unidades, cada um sai R$19,90. E aqui, desodorante corporal, caiaque e aventura. Compre o desodorante e ganhe o refil. Os dois R$47,90. Esse é o aventura feminino. Vale também para o aventura masculino. E aqui, desodorante corporal essencial exclusivo, masculino ou feminino. Compre e ganhe o refil. Cada um R$59,90. A gente sabe que os del corporal de delparfã são mais caros. Então, eles custam R$59,90. Então, compre e ganhe o refil. Antitranspirantes em cremes, comprando três. Cada um sai R$21,80. A escolher aqui, entre flor de lis e naspecã e cacau. E aqui, temos antitranspirantes, comprando quatro. Cada um sai R$19,90. A escolher entre erva doce, amora vermelha e jabuticaba, caiaque urbe, caiaque pulse, natura homem ou natura homem essência. Noção protetora criança, R$69,90. Noção protetora fator 60, R$76,90. E temos a noção protetora fator 60 para o rosto. Tanto a gel creme, quanto a emulsão facial, R$58,90 cada. Está com 40% de desconto. Hidratante relaxante, mamãe e bebê, R$41,90. Água de colônia relaxante, mamãe e bebê, R$59,30. Sabonete espuma relaxante, mamãe e bebê, R$46,90. Hidratante preventivo de estrias, R$59,90. Água de colônia sem álcool para mamãe, R$54,40. Óleo para gestante com guia, R$69,90. Álcool em gel, R$17,90. Shampoo para cabelos cacheados ou crespos, R$27,90. Condicionador R$31,90. Creme para pentear, R$37,50. Ou kit cabelos cacheados com shampoo, condicionador e creme para pentear, R$91,90. E temos aqui os lançamentos do sabonete folhinha de R$35,00 por R$31,50. E a colônia pique-pega de R$98,90 por R$78,90. Último ciclo de vendas para a frasqueira térmica de creme para ver. E temos o lançamento da nova sacola de creme para ver. E o presente aqui a gente já mostrou aqui de creme para ver. E fechando aqui com algumas promoções que a gente já viu. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos lá.